O Fenoninho foi banido, o Fenoninho Tadinho, foi banido o Fenoninho Ah, Marcos, sou eu, sou eu Sou eu, Marcos, vamo lá Aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui Tem vários caras aqui Aqui, ó Vem, cara, para, fica parado Nossa, como eu tenho só uma flecha? Eu matei duas pessoas Marcos, vem, vem, Marcos Matou, boa, tem um cara atrás, um cara atrás, Marcos Ai, buguei no bloco Não, 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 não Ai, boa, vamo lá Ai, Marcos, você morreu? Ai, me mata, cara, me mata Porque eu tô bugado no bloco Ai, valeu Cadê? Ah, tô vendo você Eu vou ali, matou, matou você Eu matei, ele me matou E eu matei ele Cara, tô te vendo, tô te vendo Ih, mataram eu Ai Foi eu Foi eu, Marcos Olha o Giovanni Eu ia matar Eu ia matar Ai, tô bugado no bloco Tô bugado no bloco Eu matei, eu matei, eu matei, eu matei, eu matei, eu sou eu, Marcos Morri Tá, vamos ver se agora tá Barra hub Vamos ver se agora tá Coisado Ô, Marti, tá Tá aberto